Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Cris Kohl. Nesse vídeo de hoje eu vou estar falando com vocês sobre transtorno de personalidade narcisista. Hoje eu vou falar sobre a culpa. A culpa que esses seres, essas criaturas incapazes de amar, pessoas infelizes, covardes, tentam colocar em todas as pessoas que são capazes de amar. Pessoas que têm sentimentos bons, pessoas que aí acreditam na bondade dos seres humanos. Mas nem todos que estão aqui entre nós são seres humanos como nós, tá bom? Então, hoje eu vou falar sobre isso, sobre essa culpa. Gente, é algo assim que eles usam muito, muito, muito. E acho que é uma das coisas que mais causam danos nas pessoas que convivem com essas pessoas tóxicas, essas pessoas transtornadas, infelizes. Eles nunca perdem a oportunidade de usar qualquer motivinho que tiver ali pra poder jogar a culpa em cima das pessoas. Então você tem que ficar atento e saber como que é que isso funciona e como você deve lidar com isso. Nós somos livres de culpa e só sentem culpas. Culpa as pessoas que realmente são capazes de amar, as pessoas que têm capacidade de ter sentimento, de ter empatia pelo outro. Quando a gente erra, a gente sente culpa por aquilo que a gente fez. E isso é normal e é algo bom, né? Se você for ver pelo... Porque através desse sentimento de culpa, quando você erra, você vai lá e se arrepende. Eu peço perdão pra Deus. Deus, eu errei, me perdoa. Mas isso somente é entre você e Deus. Essas pessoas colocam culpa nos outros, mas eles mesmos são capazes de sentir essa culpa, porque eles não são capazes de amar, eles não possuem empatia pelo outro. Então, mas eles sabem que a gente sente isso, eles sabem que isso deixa a gente mal. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que estar atento e saber discernir quando essas pessoas estão... Qualquer pessoa que venha tentar trazer culpa pra gente, fazer com que a gente sinta-se mal com aquilo que a gente fez, essa pessoa, na verdade, ela não está ali pra te ajudar. Ela está ali pra tentar piorar a situação. Porque quem realmente tem amor e vê que você fez algo de errado e você tá se sentindo mal por aquilo, a pessoa vai te trazer uma palavra de conforto. Falar, ok, você errou, mas olha, você já reconheceu isso, agora você já pediu perdão pra Deus, você já se arrependeu genuinamente daquilo que você fez, bola pra frente. Amanhã você vai fazer melhor, amanhã você não vai cometer mais aquele erro. E pronto, é assim que a gente segue a nossa vida. Nós somos livres de culpa. Quem acredita em Deus sabe que nós somos livres de culpa. Não que somos perfeitos, isso não. Nós erramos, erramos muitas vezes, mas se você se arrepende de coração e você pede perdão a Deus, e Deus vê o seu esforço que você está tentando melhorar, só de você ter sentido aquilo, você já está perdoado. Só pelo teu arrependimento você já está perdoado. Essas pessoas vão vir pra te torturar. Todo momentinho que elas tiveram uma oportunidade, elas vão ficar jogando ali pra você ficar sentindo mal com aquilo. Então, como você vai fazer isso? Não permita mais que isso aconteça, saiba quem você é, saiba que você é livre de culpa. Porque essas pessoas, elas são tão absurdas, é tão surreal. O mundo do... eles vivem no la-la-land, né? Eles vivem no mundo de fantasia deles. Que eles... Acreditam na própria mentira deles, gente. E eles acham que eles são perfeitos, e eles acham que eles têm o direito de apontar o dedo pros outros. Ninguém tem o direito de fazer... trazer culpa pra você. É você com você mesmo, é você e Deus. E quem vai te convencer disso, de que você fez algo errado e se sentir mal, é você mesma. É o Espírito Santo de Deus que vai te mostrar ali que aquilo que você fez não foi algo bom, e você vai se acertar com ele. Você não deve nada pra ninguém, além de Deus. Se você acredita em Deus, você vai entender o que eu estou falando. O que você fez que você realmente errou, e que foi sua culpa, né? Naquele momento você se arrependeu, deixa de ser culpa. Você já está livre daquilo e você continua vivendo a sua vida bem e feliz. Melhorando e evoluindo a cada dia que passa. A culpa que eles colocam em você, na verdade, essa culpa não é sua. Como é que você vai se sentir culpado por algo que você não fez? Eles fizeram. Tá entendendo a diferença? Então é importante você estar atento e saber. Eles vão usar qualquer motivinho. Por exemplo, Ai, eu estou muito preocupada ou preocupado com você. Estou sofrendo. Nossa, eu estou sofrendo tanto que eu não consigo mais dormir. Pronto. Ele está dizendo que está preocupado com você. Entendeu? Mas aí, ele não dorme mais por causa disso. Pronto. Uma pessoa que tem sentimento, o que vai sentir? Nossa, gente, ele está tão preocupado comigo. Ela está tão preocupada comigo que ela não dorme mais. Eu vou sentir culpa porque a pessoa não dorme mais e é culpa sua. Não, não é culpa sua. Se a pessoa não dorme mais, porque ela que vai buscar ajuda. Porque a culpa não é sua. E se, no caso, como nós, passa por um abuso, né? Ou se essa pessoa está sofrendo porque diz que é por causa de você, preocupação, seja lá o que for. Ela que se afaste de você se você está fazendo mal para ela. Ou então ela vai buscar ajuda. Porque a gente tem que cuidar da gente. E não jogar a culpa se vitimizando. A diferença é que essas pessoas vão usar isso. É tudo uma mentira. Que eles usam realmente para te manipular. Para que você acredite que você ali é a culpada daquilo. Por isso que a pessoa está sofrendo. A culpa é sua. Isso é tudo uma mentira. Não sinta-se culpa por algo que você não fez. Não sinta-se culpado por a pessoa, né? Está ali dizendo que ela está sofrendo por causa de você. Vão, às vezes, usar o dinheiro todo que tem ali. Dando algo que ela sabe que você quer. Ou até um presente de aniversário e tudo. Mas já faz com esse já planejado. Vou fazer isso. Vou gastar todo o meu dinheiro. O que é desilógico e é mentira. Porque vai ter dinheiro guardado com certeza. E nada que eles façam pelos outros. De bom, né? Que na verdade é tudo manipulação. Para conseguir algo para benefício próprio deles. Eles vão fazer com que você acredite que você, né? Que é o causador daquele problema na vida deles. Porque eles não assumem responsabilidade de nada. Sempre tem um culpado por algo de ruim que está acontecendo na vida deles. Qualquer coisa, gente. Então, quem convive com essas pessoas. Vão estar constantemente se sentindo culpados de tudo. De tudo e por tudo. Por exemplo, isso que eu falei do dinheiro, né? Aí você vai falar. Ai, tem que pagar a conta de luz. Ou tem que pagar. Aí vai falar. Vai fazer ainda de coitadinha. O coitadinha com aquela cara de. Ai, porque eu estou sem dinheiro. Porque agora eu comprei. Eu gastei tudo que eu tinha. Aí a pessoa já vai falar. Ai, gastou comigo, né? Vai se sentir culpada. Vai se sentir mal. Que agora a pessoa não tem dinheiro. Mentira. Lógico que ela tem. Mas está dizendo ali para você realmente sentir culpado daquilo. Em coisas mínimas. Coisas bobas, gente. Coisas bobas. Eles vão fazer tudo que eles podem. Que eles não podem. Para que você sinta-se culpado por aquilo. Como é que você vai se livrar dessa culpa? Primeiro sabendo que você não vai assumir mais culpa do que os outros fizeram. Você só vai assumir daquilo que você fez. E você vai se livrar disso o mais rápido possível. E está tudo certo. Bola para frente. Você fica ali se cobrando. Se culpando. Por coisas. E coisas que eles vão estar ingerindo todo dia. De uma maneira muito, muito leve. Que você quase não percebe. Porque eles são master em manipulação. Você vai ficar sofrendo. Uma hora você não consegue nem sair da cama. Porque eles fazem isso. Eles sugam toda a tua energia. Faz você sentir mal. Ao ponto de você achar que você é um monstro. Que você não serve para nada. Que você é uma pessoa horrível. Que isso vai destruindo tua autoestima. Vai destruindo coisas boas que você acredita sobre você. E você começa. Eles trazem o que tem de pior na gente. Na verdade, não é nem o que tem de pior na gente. O que tem de pior neles. Eles projetam em nós. E muitas vezes a gente acaba acreditando nisso. Porque são pessoas que a gente acredita e pensa que elas nos amam. Mas na verdade elas não amam ninguém. Nem a eles mesmos. Pessoas incapazes de amar. Pessoas que não são seres humanos. Então, gente. Livre-se de qualquer culpa. Tá? Se você já sentiu culpa por erros seus. Você assume eles e está tudo certo. Se não é sua culpa. Não tome culpa por algo que você não fez. Por algo que você não é culpado. Eu falo assim aqui nos vídeos, gente. Porque a gente tem que acordar pra vida. E perceber. Porque eu fiquei muito tempo convivendo com certas pessoas com esse transtorno. Porque na verdade eu não tinha consciência na época. Mas mesmo vendo coisas, intuições. Percebendo coisas que estavam estranhas. Sentimentos ruins. Que eu não me sentia bem perto delas algumas vezes. Alguns sentimentos que sentia. Porque é por telefone mesmo. Eles não precisam de muito não pra estar ali tentando destruir a pessoa. Basta falar com você no telefone. Um pouquinho por dia. Que eles já estão ali jogando todo o venerinho deles. Do jeitinho que eles já aprenderam. Pra manipular e pra tentar destruir a vida daquelas pessoas. Tirar alegria. Tirar paz. Tirar tudo de bom que a gente tem dentro de nós. Deus é maior. Não permita que isso continue acontecendo. Contato zero. Gente, acho que eu vou mudar o nome do meu canal pra contato zero. Contato zero é a melhor coisa que você pode fazer. Se afastando mesmo totalmente dessa pessoa. O mínimo, o mínimo. Às vezes é família, né? Não dá pra se afastar totalmente. Porque senão acaba prejudicando você em relação às pessoas que você ama. E que te amam, né? Que estão ali na família também. Mas contato zero. O máximo possível que você puder evitar de contato com essas pessoas. Porque elas não vão nunca trazer nada de bom pra você. Quando der a ilusão de que tá vindo algo bom. Na verdade, por trás ali tem a manipulação. Tem algo por trás daquilo pra tentar te destruir. Ame-se. Cuide-se. Valorize-se. Coloque-se em primeiro lugar. Isso não quer dizer que você é egoísta. Isso significa que você tem amor próprio. Tá bom, gente? Eu deixo aqui nesse vídeo essa mensagem. Espero que vocês tenham gostado. Sejam todos aí bem-vindos ao meu canal. Se você ainda não se inscreveu, aproveite aí agora e se inscreva. Clique aí no sininho. Porque quando tiver vídeos novos, eles vão aí notificar vocês. Compartilhe com as pessoas que você ama. Deixe seu like que isso vai ajudar as outras pessoas. O YouTube vai reconhecer que as pessoas estão aí curtindo. E vai mostrar, vai levar pra mais pessoas. Pra que elas também possam ter aí as informações sobre esse transtorno de personalidade. Um beijo a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.